Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meus amores, como eu sempre falo aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Quem for novo, já se inscrevam e ativem o sininho das notificações, pra não perder nenhuma receita que eu postar aqui no canal. Meus amores, eu vou deixar fixado no comentário desse vídeo o link desse canal, tá, meus amores? É um canal secundário que eu abri, tá? Eu vou ficar postando tanto nesse canal, como nesse aqui, que é o secundário, tá, que eu abri. E hoje, meus amores, vai ser mais uma receita aqui pra o canal. É uma receita de economia, tá, meus amores? Vou ensinar pra vocês a fazer um sabão em barra glicerinado. Bom, meus amores, a gente vai precisar uma barrinha de sabão glicerinado neutro, tá, meus amores? Hoje eu tô usando da marca Minuano, tá? E também um glicerinado azul, tá bom, meus amores? E também de um ralador, ó. Eu vou ralar desse lado mais grossinho, tá, meus amores? Vamos começar com esse, tá, meus amores? Cada barrinha de 180 grama. E vamos bora ralar o nosso sabão. Pra preparar a nossa base, tá, meus amores? Porque a gente vai precisar também de 12 litros de água e eu já coloquei numa panela e já está no fogo. Pra facilitar na hora de derreter o sabão depois que a gente ralar. Bom, meus amores, já ralei, ó. A barrinha de sabão, a primeira, né? Olha só, eu ralei do lado mais grosso do ralo. Então, meus amores, agora eu vou ralar a barra azul. Essa aqui, gente, eu vou ralar ela do lado mais fino do ralo. Eu vou ralar, aí volto já com vocês, tá? Pra começar a fazer o nosso sabão, tá? Olha só, meus amores. Já ralei a outra barrinha de sabão, ó. O sabão azul glicerinado, olha só. Vocês estão vendo que eu ralei do lado mais fino do ralo? Vocês vão entender daqui a pouco. Vou levar, tá, o sabão ralado pra o fogo. Porque já tem 12 litros de água. Bastante quente, já está fervendo. Aí eu vou colocar essa primeira barra, tá, meus amores? Pra diluir todinha junto com a água quente. E vou mexer, tá? Aí volto já com vocês. Olha só, meus amores. Os 2 litros de água já estão fervendo, tá? Então, agora eu vou colocar o sabão que já foi ralado, tá? Já deixei a água esquentando, tá, meus amores? Os 2 litros de água pra facilitar na hora de derreter o sabão, ó. E agora eu vou mexer, tá, meus amores? Meus amores, é muito importante vocês deixar o joinha pro canal, tá, meus amores? E compartilhar e comentar, tá bom, meus amores? Vocês me digam aí nos comentários de que cidade, região você está assistindo esse vídeo. Pra mim saber até onde está indo os vídeos que eu posto aqui no canal de receita, tá bom, meus amores? Eu tenho uma menina, meus amores, que me segue, tá? Ela já colocou nos comentários que ama minhas receitas. O nome dela é Daniele. E que ela faz na casa dela. E agradecer, né, meus amores? Porque é só gratidão, né? Eu me sinto muito gratificante quando eu, né, vejo um comentário, uma pessoa falando que faz minha receita. E que realmente gosta, né? E que sabe que é verdade. Que tudo que eu posto aqui no canal, com certeza, não é nem uma mentira. Que eu jamais vou fazer isso com meus inscritos aqui do canal. E que cada receitinha que eu posto aqui, ela está fazendo na casa dela. Ela é que é muito econômico. Se vocês forem aí nos vídeos anteriores, vai ver comentário de Daniele, o nome dela, tá? Beijo, Dani! Meus amores, ó. Já derreteu o sabão, tá? Tinha deixado até no fogo baixo aqui, como a água já estava quente. E agora vamos dar adiante, tá, meus amores? Vamos formar o nosso sabão glicerinado. Tá, meus amores? Porque essa aqui é a base do sabão. Meus amores, vamos para o próximo passo, tá? Para formar o nosso sabão em barra. É... 150 ml, meu amor, de água. Água fria, tá? Colocar duas colheres de sopa de sal, tá? Bem caprichada. Aí mexer bem, tá, meus amores? Para diluir todo o sal, ó. Aqui, que vocês estão dando para vocês verem. E colocar... Aos poucos. Olha só. É... Tem que colocar, meus amores. É... Tando quente ainda, tá? A base do nosso sabão. Porque agora que ele vai começar a engrossar, tá bom? Por isso que tem que colocar aos poucos e ir mexendo, tá? Essa receita aqui, meus amores, é muito boa. Ela vai render bastante barrinha de sabão. Para você usar como quiser. Tanto em roupa como em louça, tá, meus amores? Sem problema nenhum, tá? Não vai fazer mal para suas mãos. Nada disso, tá? E também, meus amores, é... Essa receitinha, é... Ela tem que levar 24 horas para estar pronto. Porque o sabão tem que esperar. Ele fica bem durinho. Então, é... Depois dele estar pronto, eu ainda vou aguardar 24 horas. Mas aí eu volto com vocês e mostro como foi que ficou. Eu vou mexer mais aqui, ó. Porque ficou um pouco de sal aqui no fundo. Do copo, ó. O sal, meus amores. É para dar mais durabilidade ao nosso sabão. E ajuda a engrossar e a limpar, né, meus amores? Ó. E ainda falta, meus amores, a outra barrinha de sabão. Que é o azul. Olha só como já está engrossando, meus amores. E tem que colocar quente, tá? Na outra bacia que eu vou colocar. Que é para aguardar as 24 horas. Tá vendo? Tá vendo? O meio já está grossinho. Pronto, meus amores. Eu já misturei bem, tá? O sal com a base do nosso sabão. Então, agora eu vou colocar em uma vasilha de plástico, tá, meus amores? Para dar adiante a receita, tá? Mas olha só como foi que ficou grossinho, ó. Meus amores, eu vou colocar nessa vasilha aqui, tá? Que é como se fosse uma bacia. Vou colocar, ó. Dá para vocês verem? Ó. Tá bastante quente ainda, ó. Chega a estar fumaçando, mas é assim mesmo. Aí agora, meus amores. Vocês lembram? Esse sabão aqui azul, ó. Tá vendo? Vou usar ele assim, ó. Vocês estão vendo? Vamos finalizar o nosso sabão em barra glicerinado. E aguardar 24 horas. Meus amores, não esqueçam de deixar o joinha, tá? Para ajudar o canal, ó. Tá vendo, meus amores? Aí amanhã, que vai fazer 24 horas, é que eu vou desinformar. E cortar, mas eu vou mostrar tudo para vocês. Faz assim, meus amores. Que é para ele baixar. Tá vendo porque eu ralei ele na parte mais fina do ralo? Porque eu sabia que ia usar dessa forma. E é dessa forma que vocês têm que fazer, tá, meus amores? Tá vendo como é que tá ficando? Agora, vamos aguardar, meus amores. Ó, vamos aguardar. Tá vendo para vocês verem direitinho? Ó. 24 horas. Quando passar as 24 horas, eu volto mostrando para vocês como foi que ficou e quantas barrinhas de sabão vai render. Tá bom, meus amores? Olha só, meus amores. Já se passou, meus amores. Às 24 horas, tá? Ó. E agora, eu vou desinformar, tá? Para me mostrar para vocês quanto foi que rendeu de barrinha de sabão, ó. Tá dando para vocês verem. Ó. Aí agora, eu vou desinformar e vou cortar. Aí, eu volto com vocês, tá bom, meus amores? Mas, olha só, como foi que ficou, ó. Tá vendo? Vou desinformar e cortar. Aí, volto com vocês. Meus amores, olha só como foi que ficou, ó. Tá vendo, meus amores? Ó. Aí, agora, meus amores, eu vou embalar, tá? Esse sabão aqui. É, para... Bem embalado, com papel fio, ó. Eu deixei as barras bem generosas, ó. Bem grande. Essa aqui que eu deixei duas, deixei menorzinha, mas olha só como foi que ficou, ó. Esse sabão, meus amores, ideal para lavar louça e roupa, tá? Ó. Tá vendo? Bem generosa, ó. O tamanho dessa barrinha de sabão, ó. Tá vendo, meus amores? E vou contar quantas barrinhas rendeu, tá, meus amores? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Rendeu dez barrinhas, porque eu deixei algumas maiores, tá? Mas aqui, se fosse fazer menor, ia render umas quatorze barrinhas de sabão. Ó, essa como é bem generosa o tamanho, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo como foi que ficou? Agora eu vou embalar, tá, meus amores? Meus amores, não esqueça de deixar o joinha, tá? E comentar e compartilhar. Bom, meus amores. Já embalei, ó, as barrinhas. Como eu falei para vocês, eu deixei umas barrinhas bem generosas, ó. Bem grande, que aqui daria para fazer duas, ó. Mas eu preferi assim, para lavar a roupa, ó. Tá vendo? Aqui também daria duas barrinhas, ó. Mas rendeu bastante, tá bom, meus amores? Ó. Embalei tudinho. Essa eu fiz menorzinha, ó. Bem durinho, ó. Mas tive que aguardar. É, as vinte e quatro horas. Para ficar prontinho, ó. E aquele sabão, meus amores, o azul, ó. Coloquei em cima, como foi que ficou? Tá vendo? Ó. Eu embalo, que é para ficar. Vou pegar poeira, ó. Meus amores, se você quiser fazer esse sabão para vender, dá certo também, tá, meus amores? Ele é muito bom, tá? Não danifica a roupa, não danifica a sua louça e nem suas mãos, tá, meus amores? E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. E até a próxima receita. Tchau, tchau.